Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular de inverno 2016 para o curso de medicina da faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a questão número 8 de física. Antes de resolver a questão, é interessante ressaltar que no início da prova de física tem um quadro com algumas constantes físicas para que você consulte caso necessite para resolver a questão. Beleza? A questão 8, ela fala assim. Desde o aparecimento de sistemas artificiais de estimulação cardíaca, dotados de circuitos de sensibilidade, os marca-passos, tem-se observado sua relativa vulnerabilidade frente à interferência de diferentes naturezas, tanto em situações ambientes características do dia-a-dia do paciente portador do marca-passos, quanto em circunstâncias em que há necessidade de submetê-lo a processos terapêuticos envolvendo correntes elétricas. Ondas eletromagnéticas ou radiações. Campos magnéticos da ordem de 17,5 microtesla são encontrados em regiões próximas a condutores de altas correntes, como, por exemplo, alarme de roubo, detectores de metais, linhas de transmissão, etc. E podem inibir o gerador de estímulos cardíacos, mudando consequentemente seu comportamento. Determine até que distância aproximada em metros de uma linha de transmissão muito comprida, condutor retilíneo, percorrida por uma corrente de 217A a uma tensão de 400 kV, o campo magnético produzido teria magnitude capaz de alterar o comportamento do gerador de estímulos cardíacos. Adote, mi igual a 4π vezes 10⁻⁷ teslametro por ampere. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai ressaltar é o seguinte, A gente sabe que o campo magnético gerado pelo condutor é dado pela seguinte relação, B é igual a mi zero e sob 2π vezes D, certo? Aí, o que a gente sabe? A gente sabe que o campo magnético deu aqui, 17 microtésimas, certo? Então, é 17,5 vezes 10⁻¹, cadê o microtésima? Está aqui, 1 microtésima é 1 vezes 10⁻⁶, então aqui é 17,5 vezes 10⁻⁶, tesla. A permissividade do meio, ela é 4π vezes 10⁻⁻¹, teslametro por ampere, beleza? E a corrente elétrica, ele deu aqui, ó, 217 ampere, certo? Então, como é que vai ficar a minha conta? Olha o que eu vou fazer, eu não quero a distância, então eu vou trocar de lugar o campo com a distância. Então, vai ficar assim, ó, D é igual a mi zero vezes I, divididos por 2π vezes o campo. Substituindo os valores, vai ficar assim, ó, 4π vezes 10⁻⁷, vezes 217, divididos por 2π vezes 17,5 vezes 10⁻⁶. Logo de cara, a gente faz isso aqui, ó, aqui vai ficar 2, certo? Fazendo essa conta, eu cheguei ao resultado de 217 vezes 10⁻⁷, divididos por 17,5 vezes 10⁻⁶. Então, a distância foi de 2,48 metros, 2,48 é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.